Olá, tudo bem? Meu nome é Denir, estamos na Delupo Lab. Hoje nós vamos aprender uma das formas de desafogar a motosserra. Quem nunca teve problema com isso? Então já vai se inscrever no nosso canal e ative o sininho para os próximos vídeos que você já ser notificado. Estou aqui então com uma MS-180 da Estil afogada. O que eu vou precisar para desafogar essa máquina? Uma estopa, um pano limpo e a chave de vela que acompanha quando se adquire essa máquina. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é abrir a tampa que protege o motor com a chave de fenda, assone o acelerador para poder jogar o pino no último estágio e soltar a tampa. No que eu tirei a tampa, saco o filtro fora, tiro o cabo de vela e com a chave de vela eu tiro a vela da máquina. Posso ver que ela está bem encharcada, é justamente isso que ela está afogando a máquina. Com o paninho limpo, dou uma boa limpada na vela. E agora nós vamos limpar o que tem dentro. Pego a máquina então, vamos pôr ela nessa posição e vamos puxar a corda para ela guspir o que está afogando essa máquina aqui dentro. Terminei de puxar, posso dar umas 5 até umas 10 puxadas. Dou uma limpada no que ficou molhado aqui ó e monto de novo a máquina. Coloco a vela. Conecto o cabo de vela. E coloco o filtro da máquina. Quando eu for montar a máquina de novo, cuidar para encaixar as peças corretas na máquina. Coloco até o final. Destravo de novo o acelerador, o pino. E de novo travo a máquina. Agora para a gente fazer ela funcionar, eu não posso afogar novamente a máquina. Não posso pôr na posição final. Pessoal, eu tenho que botar sempre no penúltimo estágio. Ou seja, como se ela já divesse dado o sinal que ia funcionar. Vou fazer o processo de ligar. Quando ela funcionar, não se assusta, ela vai sair muita fumaça. Ou seja, a máquina está queimando o que estava afogando ela. Depois que ela funcionou, só trabalhar. Pessoal, nunca se esqueça, antes de ligar uma máquina, usar os EPIs. Luvas, abafadores e óculos, nesse caso. Essa dica foi útil para você. Então deixa o seu like. Se ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo que eu vou te responder. Não se esqueça também de nos seguir em nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.